Senhor presidente, dessa sessão do julgamento do impeachment, numa segunda fase relevante, ministro Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores senadores, nossa sociedade brasileira que está agora acompanhando essa sessão, cabe-me a responsabilidade, antes de falar, de exaltar o trabalho do nosso presidente, senador Raimundo Lira, na condução com equilíbrio, responsabilidade, tolerância, na condução da Comissão Especial do Impeachment. Também cumprimentar o zelo, o cuidado, o profissionalismo e a responsabilidade do relator, senador Antônio Anastasia. Queria, da mesma forma, cumprimentar a defesa da presidente afastada na figura do seu advogado, ex-ministro José Eduardo Cardoso, e os parlamentares que defenderam na Comissão Especial e agora o fazem da mesma forma, com o mesmo empenho, uma causa que eu penso impossível. Queria cumprimentar também os denunciantes que citarei no meu pronunciamento, o professor Miguel Reale Júnior, Elie Bicudo e a professora Janaína Pascoal e seus auxiliares zelosos aqui nesta Casa. A sua condução, presidente Ricardo Lewandowski, numa sessão que marcará na sua passagem pela presidente do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida, porque esta talvez seja a sua mais espinhosa e mais difícil missão. E eu a entendo, o senhor acostumado, com as lides e as demandas do debate das questões constitucionais na Suprema Corte de nosso país. Então eu quero cumprimentá-lo, porque estou recebendo agora pelas redes sociais a também um grupo da Operação Lava Jato, que está apreciando com muito respeito a forma como V. Ex. está conduzindo esta sessão. A nós todos e ao Brasil inteiro nos agrada que estejamos todos, V. Ex. com o grau de responsabilidade que tem e nós todos aqui, cumprindo rigorosamente com o nosso dever e o nosso zelo, por isto que nos move aqui, que é a Constituição brasileira. Da mesma forma, cumprimentar o doutor Bandeira e toda a sua equipe que nos auxiliaram lá na Comissão Especial e aqui da mesma forma. Hoje, senhoras e senhores, o Brasil está ao mesmo tempo de olho no desempenho dos nossos atletas na Olimpíada do Rio de Janeiro e no comportamento dos senadores e das senadoras na hora de deliberar aqui sobre se votamos a favor ou contra o parecer do senador Antônio Anastasia favorável à denúncia apresentada pelos nossos respeitados e renomados juristas já citados por mim, repetindo novamente, Hélio Bicudo, professor Miguel Reales Jr. e professora Janaína Pascoal. Na Comissão Especial do Impeachment foram mais de 200 horas com mais de 40 testemunhas, consolidada naquela oportunidade, senadora Anastasia, a minha convicção na responsabilidade da senhora presidente afastada Dilma Rousseff, no cometimento do crime a ela imputado e na violação a outros princípios legais de uma gestão claramente temerária, que ao provocar desequilíbrio nas contas públicas, o relator resumiu muito bem, aliás, caracterizando o que estamos agora julgando nesse julgamento que é um julgamento político, como bem descreveu na sua monografia, o ex-ministro, ex-senador, meu conterrâneo, Paulo Brossard de Sousa Pinto. O relator resumiu muito bem, o relator senador Anastasia, abre aspas, os elevadíssimos custos das políticas anticíclicas não couberam no orçamento da União, já bastante comprometido por outras despesas pré-existentes. Em não cabendo, foram sendo pedaladas, isto é, postergadas. Assim, o governo passou a operacionalizar a política fiscal, não mais à luz da meta de superávit em vigor, ao longo dos exercícios de 2014 e 2015. Passou a implementar sua política fiscal, na verdade, com base em projetos de lei, antes mesmo de serem submetidos, como recomenda a lei e a Constituição, de serem aprovados pelo Congresso Nacional. E aqui escreveu o relator, os dois fatos principais, objetos deste processo, as pedaladas fiscais e os decretos presidenciais se conjugam, sublinhou sabiamente o senador Antônio Anastasia, na comissão especial do seu extraordinário, minucioso, competente relatório, que foi considerado pelos advogados da acusação como uma verdadeira obra-prima jurídica. O que se procura no impeachment não é, também como salientou hoje pela manhã o relator, punir a autoridade, nem decidir sobre a liberdade da acusada. O que estamos dizendo e fazendo nesse julgamento político é proteger a Constituição com o afastamento de um presidente que coloca em risco e colocou valores fundamentais, como o equilíbrio orçamentário, que reduziu dramaticamente a capacidade do Estado em atender os serviços essenciais, como saúde, segurança e educação. A crise econômica se estendeu também aos Estados e municípios que não pagando, estão hoje pagando uma conta salgadíssima pelas consequências na queda da arrecadação e pelos 12 milhões de desempregados, desaguando numa crise social dramática do governo que prometeu ser o da inclusão, mas destruiu a Petrobras e os fundos de pensão dos trabalhadores das maiores estatais, que sabem hoje e já estão pagando o custo de uma gestão temerária, que representou enormes prejuízos às suas aposentadorias futuras. Voto a favor do relatório do senador Antônio Anastasia, não por qualquer interesse pessoal ou interesse partidário. Sou independente e se o presidente que está no poder hoje for submetido a uma denúncia terá que também responder pelos seus atos. Não há diferença entre a presidente afastada e o atual no meu conceito. A minha régua moral é a mesma para o adversário e para o meu aliado e para o meu correligionário. Não pode ser diferente. Assim, eu voto por convicção, por acreditar sim que ninguém está acima da lei. Nem a presidente da república, o presidente da república, nem o vice-presidente, nem o presidente desta casa do Senado Federal, nem o presidente da Câmara Federal. Ninguém está acima da lei. A própria presidente afastada, e aí estou caminhando para a conclusão, ao insistir na tese de convocar eleições gerais, se retornar ao poder, se autodeclarem incapaz de governar nos dois anos que lhe restam a esse mandato. Então, indago, por que voltar? Aqui, a minha fé é a liberdade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de tomar a decisão pelo afastamento definitivo da senhora Dilma Rousseff. E a minha bíblia aqui é e será sempre esta constituição brasileira. É assim que nós todos estamos aqui agindo. Se estivéssemos protagonizando um golpe, não teria o Supremo Tribunal Federal, aqui representado por vossa excelência, aceito o prosseguimento desse processo. Por isso, ele é constitucional e estamos cumprindo aqui com o nosso dever. Muito obrigada, senhor presidente.